MÚSICA SPARPING GO 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 É... DO NETO Primeiro canto a partir da esquerda para a equipa leonina Nuno Bapéu A bola veio pelo ar Sobrou para o NETO De cabeça Uma apijolada na bola Ela foi para a rede para a vela noiva Sem pontos para a guarda-redes do domiense Pedro Costa Começa o jogo Oito minutos e meio NEPO já marca para o Sporting O pontapé de canto da esquerda Batido com conta-peso e medida por Nuno Santos Direitinho para a cabeça do vovô NETO A saltar mais alto que toda a gente A fazer como mandam as regras De cima para baixo Uma cabeçada fortíssima A não dar qualquer hipótese ao guarda-redes E que nasceu o gol do Sporting Pontapé de canto vai ser batido por intermédio do Nuno Santos É o Nuno que vai levantar a bola para a área Atenção São 2, 4, 5, 6 jogadores da equipa do Sporting Lá na área A bola vai ser levantada A bola já batida Lá vem a bola Ali para um primeiro desvio Chega o gol Paulinho Paulinho No meio da confusão Este que chegou O toque de calcanhar Espanho o meu Espanho o meu Existe alguém que marca gols tão bonitos Na tosse de Portugal como eu Paulinho É do 20 Sporting 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 Gool Paulinho Fica com a ideia que ele dá de calcanhar Depois daquela confusão Faça um gol bonito Faça um gol para a nota artística Os ataques do Sporting vão levantando os cascóis Vão gritando Sporting Paulinho E juntar o seu gol Aquele que já havia sido marcado por Neto 2-0 Nuno Na passa de Portugal Vai dando Sporting Em frente ao Domienzo Segundo gol do Sporting Segundo gol na sequência De um pontapé de canto Também cobrado por Nuno Santos Há um primeiro Desvio a bola Embate no posto E depois Paulinho Estavas-me a fazer sinal Que o Domienzo Também mantém o mesmo oz Não é? Precisamente O jogador que esteve A fazer aquecimento Na primeira parte Continua a aquecer Está agora acompanhado Os demais dois companheiros Mas não mexe O treinador da equipa Do Domienzo Ramal Trincão 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 Um leão Cheio de inspiração Gol Sporting 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 Recebe a bola na área Tira uma adversária Do caminho Puxa para o pé esquerdo Bata Contar Ainda se atirou O guarda-redes Pedro Costa Gol no madrugador A abrir a segunda parte Eu gostava Mas gostava mesmo muito Chamar a atenção Porque ao Nuno Há um pormenor Delicioso Não sei se é o Paulinho Que toca de calcanhar A abrir Para o remate Do Trincão Exatamente É Paulinho Paulinho dá esse Toque maravilhoso Para O Trincão Depois a fletir Então Da direita Para o centro A rematar Com o melhor pé Com o pé canhoto Bem voou O guarda-redes Do Dumiense Mas não conseguiu Chegar à bola Melhor Recomeço Era impossível Para o Sporting 3-0 Logo no primeiro minuto Da segunda parte Do Pedro Costa O 49 Do Dumiense Depois do Capceamento Do jogador Nórdico Do Sporting A bola Iria entrar Ao segundo poste Belo voo Bela defesa Do guardião Da equipa Do Dumiense Novamente o canhoto Para a equipa Do Sporting Lá Veio a bola Pingando Lá para a área Capceamento O gol O gol O gol Coap Seba Numa noite especial Um golo especial Coap A marcar De leão ao peito 342 jogos Para Coap Numa noite especial Um golo especial Goal Do rei leão Coap Enorme avação Para um golo Nas alturas Cabeça de Coap Marca mais um De leão ao peito E a história Vai continuar Coap Nuno Noite especial Gol especial Ovação especial Em Alvalade Para o internacional Uruguai Um belo golo Do Capitão América O capitão Do Sporting Mais um golo Terceiro Na sequência De um ponto A pé de canto Batido mais uma vez Da esquerda Por Nuno Santos Mais alto Que toda a gente Na direita Da forma como Atacam os homens Orientados Para o Mano Mourinho Aí está a bola No Trincão Trincão A dar na direção De Marcos Edwards A bola novamente Para Trincão Os adeptos Do Sporting Vão cantando Nesta noite fria No estádio José Alvalade Olha mais o cabeçamento E gol E gol E gol E gol Sporting Marca Mais um de cabeça Manita Manita A Leonina Gol Paulão Paulão Recebeu de E o Mandão O cruzamento Bem para a cabeça Do 20 Pisa na partida Marca mais um Está aí Mão joia de gols Para o Leão Alvalade Sai em festa Com o quinto golo Perante o Benfica Com instantes finais Loucos Nessa Benfica Sporting Que você acompanhou Na sua Apeno Um Sporting vivo Na Taça de Portugal Um Sporting vivo Na Taça da Liga Um Sporting vivo Também na Liga Europa Para a semana A Bérgamo Olha o cruzamento De Ocaras Goal Paulinho 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 Goal Sporting 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 Ioccaré 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 A levar tudo à frente Encrustou O primeiro poste Paulinho No ligeiro desvio Sem dar hipótese Ao guarda-redes Pedro Costa Fica sentado Parece lesionado O guarda-redes Da equipa do Domianço Meia dúzia Ioccaré Escrevimento atrasado Paulinho No local certo Agora acerta Arrecadou Apontou Atirou Está feito o golo A meia dúzia Para os Leões Nesta noite Da Taça de Portugal E há pouco Estávamos a conversar Sobre a vontade De Paulinho Marcar mais uma vez Aqui em Alvalade Esta noite Ele que tem Realmente uma Apetência especial Para marcar Na Taça de Portugal Agora Atric Atric Exatamente A aproveitar Este autêntico Furacão Esta locomotiva Chamada Pode fazer o sétimo Aí vai o Nuno Ele vai arrancar Eles também querem Melhar a sopa Aí o Nuno Santos O árbitro já autorizou O árbitro Bruno Costa De Viana do Castelo Lá vai o Nuno Santos A arrancar para a bola Vai bater E é o golo No Nuno Santos Cai para o lado Agora da rede De Damiança A bola Barricho Velva Noiva Está feito o sétimo Alvalade Voltam-se a erguer Os cascóis Voltam-se a abraçar Os adeptos E os jogadores Do Sport Em gafetejarem O sétimo golo E claro Abrindo o caminho Para os oitavos de final Para a passa De Portugal Sem espinhas Por Louro Sem espinhas Bem marcado este Penalty Bola Ao ângulo Direito Da baliza Do guarda-redes Do Mies Que voa para o lado Contrário Numa altura em que Vai mexer Já não há Seba Coates Que há pouco Saiu Entrando Então Como se recorda Eduardo Quaresma Para a saída De Coates Uma grande ovação Em Alvalade Lá vai ele E a Victoria Ocaras Passa para o meu adversário Remap E o gol O G do Viking Ganha a balada Lá se da existência Lá se da Iócaras Que potência O G do Iócaras 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 E fazendo um belo gol Foi de tal maneira A bola ia tão bem puxada Que o guarda-redes Tentou a defender Mas não conseguiu O guarda-redes Da equipa do Luminense O Pedro Costa É de facto um jogador É de facto um jogador notável Este Iócaras Um poço de energia De força Também de técnica Ali mais puçante Que toda a gente A tirar um adversário Do caminho A rematar com potência De facto Mas eu creio Que o guarda-redes Pedro Costa Terá ficado mal Na fotografia Terá sido mal